Vamos saber agora, né, representados pela Associação dos Músculos, né, os músculos de Teresina, claro, representado pela Associação dos Músculos do Piauí, são contra a modificação aí na Lei do Silêncio, que objetiva manter na ordem pública, coibindo crimes, né, de poluição sonora, perturbação do sossego público e também, aí, acidentes causados pelo consumo de álcool e outras drogas. Além disso, os profissionais cobram o reajuste do pagamento do couveiro artístico, que é aí feito pelos empresários sobre o assunto, né, recebemos agora a Cássio Bruno, que representa aí a classe dos músculos, é, tava uns PCBs, tava meio que baixo, aí, se eu não tô enganado, e estiver errado o Cássio vai me corrigir, conseguir um aumentinho desses PCBs, mas é necessário que tenha mais, principalmente quando o show é ao vivo. Cássio, seja bem-vindo, meu muito bom dia. Bom dia, bom dia, Natan, bom dia a todos da FM o Dia. Show Magalhães. Magalhães, né, aos ouvintes da FM, estão ligados na TV também, meu bom dia. Pois é, Magalhães, esse projeto a gente colocou na época agora do ano passado, quando a Operação Silêncio e Paz foi instalada, foi colocada pelo governo, pela Secretaria de Segurança, e tava, é, então, tava uma polícia, tava entrando nas casas de shows, todos, cobrando, é, alvaraz, cobrando, é, fazendo revista na, 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 na clientela, e depois a outro tópico era o silêncio, né, barulho, poluição sonora. E no final sobrava para os músicos, né, como sempre. E aí, na hora lá, eles mediam que a lei, eles usam duas leis, eles usam a lei federal, né, do crime ambiental, e usavam a lei do silêncio pra medir, que a lei do silêncio foi criada pelo vereador... João Cláudio. João Cláudio, humorista, na época, mas foi pra Boa Noite Teresina, aquele negócio que tinha dos paredões. Não foi pra, é, poluição sonora, pra músico, pra, pra, pra outro tipo de... Pelas casas noturnas. Não, pelas casas noturnas, pra impedir festa, né, então, os paredões naquela época era carro, era porta-mala, né, nos, nos, nos postos e tal, de gasolina, e aí a população reclamou muito, a Câmara criou, e o, e o João Cláudio foi o relator e tal, e propôs, foi o proponente da lei, e foi aprovado 55 decibéis, mas foi 55 decibéis, foi, é risório, foi, alguém criou lá, a gente, vamos botar quanto aqui, na hora, quem fez ali, lá na Câmara, lá? 55 decibéis, Magela, Natan, Magalhães, não dá nem pra, nós conversando aqui já dá 55, qualquer barulho. Aí vem medir dentro de uma casa de festa, em frente à banda, tocando, e dá 500 decibéis, 700 decibéis, sei lá quanto é que dá lá no aparelhinho que eles usam, decibelímetro, e leva a mesa de som do músico, da banda. Leva o dono da casa conduzido para a poluição sonora, né, porque ele é o responsável da banda, da casa, da festa, e leva a mesa de som, que na lei federal diz que, da poluição sonora, se você tiver um cachorro que late a noite toda, tiver uma metalúrgica do seu lado, o vizinho reclamar, denunciar, eles levam a máquina de solda, eles levam, se tiver uma arara que grita a noite toda, eles levam o animal, enfim, eles tem que levar o objeto, o emissor do barulho. Eles tem que ir em casa, só tem cinco cachorros lá. Mas aí leva a mesa, aí, bom, sobra para a banda, a banda, o dono da casa não perde nada, entre aspas, mas o músico, amanhã na casa de show tem outra banda, mas o músico que é penalizado dentro da casa de shows, leva a mesa dele e ele não trabalha mais durante um ano. Mas uma das coisas que o músico acha injusto é porque é o seguinte, não é para chegar com, não sei o nome do aparelho lá, desse belímetro, desse belímetro ali na frente da banda, porque o reclamante, ele mora a uma quadra. Justamente. Então ele tem que medir lá de fora. Foi por isso que nós colocamos, quando o vereador Capitão Robert Val, quando eu fiz audiência com o secretário de segurança, para a gente resolver que os músicos vieram em cima de mim, cobrando, rapaz, a gente pensa em trabalhar e a polícia está toda noite circulando e tomando mesa de sonho, levando gente presa, músicos presos, faz alguma coisa, reage, rapaz. Aí eu fui e marquei audiência com o secretário e na audiência levamos os músicos lá e falamos para ele, nossa, que a gente precisa trabalhar em paz e tal, qual seria a solução então. Ele disse que a operação ia seguir, estava só cumprindo a lei do silêncio, a lei, e está respeitando a denúncia da população. Mas na realidade, a denúncia, não se sabe se é a denúncia, eles dizem que é a denúncia, mas a operação era formada com vários tópicos, que era a documentação, saída de emergência, cor de bombeiro, vai uma viatura, vai uma comissão, uma comitiva de viatura. Enfim, ele disse que era para eu procurar, resumindo aqui, ele falou que era para eu procurar. A solução era mudar o decibéis, que a lei do silêncio que o João Cláudio criou, só são 55 decibéis, na época, há 26 anos atrás, não existe isso para a banda. Como é que eu vou tocar com um som, com tudo, uma banda completa, com 55 decibéis? Não dá nem para fazer voz de violão. Aí ele disse, pô, bicho, vai apanhar a solução, aí tu procurar e mudar a lei, muda, aumenta os decibéis aí para quantos vocês quiserem. Eu estou aqui para cumprir a lei. A operação vai seguir, está dando resultado, a população está achando muito bom. E aí, se você conseguir mudar na Câmara, que só quem pode é a Câmara. Você procura o vereador e ele propõe lá a lei. Aí, assim, nós fizemos. Como eu tenho muito trabalho já com o vereador Robert Valqueiroz, capitão, há muito tempo, aí eu falei para ele, não, vamos fazer agora mesmo. Chamou o pessoal do gabinete, o pessoal do... Editamos para 80 decibéis. Que é, nós pedimos 150. E aí, o Chico Luca deu uma entrevista, dizendo que era um absurdo a associação pedir 55 decibéis. 55 decibéis já fez a mídia toda. Aí, veio a mídia toda em cima da gente, perguntando se não era demais, se o secretário tinha dado um... Aí, nós resolvemos falando... Eu articulei com os vereadores. Lá, fui de gabinete, de gabinete. Aí, disse, não, vamos baixar mais aí para ver se passa. Falei com o presidente da Câmara, o Enzo. Vamos fazer quanto? Quanto é que dá mais ou menos para vocês trocarem? Ele disse, vamos fazer nos 80. Pois pronto. Aí, o Robert Val acertou com os vereadores lá, combinou, vamos fazer nos 80. PSBR, tá bom, tá bom. Mas coloque uma observação aí na lei. Falei para o cara lá da lei. De onde partiu a denúncia? A medição. Que foi o diferencial da reforma da lei, da edição, foi que nós colocamos na lei que o policial não vai mais dentro da casa de show, em frente à banda, ou em cima do palco, com o aparelhinho lá, medindo, mas não. Deu quem é, tenente? Coronel, tem o tenente. Aí estoura, né? O aparelho? Aí leva, pronto, leva a mesa de som, eu fico sem trabalhar, eu entro com o processo contra mim, que eu sou dono da banda, população sonora, minha mesa fica lá um ano, até o juiz decidir o que vai fazer, e tal, tal, corre o processo normal, e eu como é que vou tocar amanhã. Agora, Cássio, essa mudança de fato, já foi colocada em prática, já tem dado efeito? Não, para por aquilo que pareça, depois que nós editamos, depois que o capitão Roberto Val editou a lei, articulamos, passou no jurídico, passou na comissão de justiça, passou na comissão do meio ambiente da Câmara, foi aprovada unânime, no ano passado, quando chegou na mesa, aí a Câmara aprovou em duas sessões, agora em julho, agosto, julho, depois quando chegou na mesa do prefeito, o doutor Pessoa vetou. Qual o argumento? Ninguém sabe, ele não diz. Ele vetou algumas coisas lá. Esse veto dele já foi apreciado na Câmara? Já foi apreciado, e o cara me disse, Cássio, lei é o seguinte, se tu não acompanhar, se tu não está lá, se o vereador... De repente ele não sabe nem o que é sinuso. Pois é, o vereador não acompanhou, se acomodou, achou que o doutor Pessoa era da base, ele era da base, o doutor Pessoa era amigo, e que estava tudo certo, que o doutor Pessoa ia saber, quando chegou, de repente, quando o assessor do Roberto Valmir, ele disse, tu sabia que o doutor Pessoa vetou a lei? A tua lei? Não, não existe isso. Vetou hoje de manhã. A conversa é essa, rapaz, não existe. Estava lá esperando, já está com 15 dias, um mês, depois ele chegou e passou a caneta. Vetou. Agora vamos esperar ir para a Câmara. do nada, quando chegou no dia da votação da Câmara para derrubar o veto, os 29 vereadores que votaram há um mês atrás, na lei, do nada, o Ensamuel disse, os vereadores que forem a favor da manutenção do veto, que se levante. Aí, oito a mais, os mesmos, se levantaram, a paz. Os mesmos que votaram há um mês, dois meses atrás, se levantaram para manter o veto do doutor Pessoa, numa combinação, não sei como, como foi esse negócio. O bicho foi um golpe, uma tristeza para os músicos, cara. Então segue valendo em 55 decibéis. Infelizmente, nada, a minha luta de três, de um ano, desde novembro do ano passado, que eu estava lutando nesse negócio, mas o Roberto Val articulando, colocando na cabeça dos vereadores que os músicos precisam trabalhar, que os pais de família perdiam mesa de três mil, quatro mil reais e ficavam sem trabalhar. Muita gente parada e chorando, músicos chorando, precisando dessa lei para trabalhar em paz, porque a polícia chega, meu irmão, não tem esse negócio de eu sou pobre, eu tenho um menino. E aí, deu e nada. Acabou-se. Qual o próximo passo, então, da articulação dos músicos, no sentido de mudar essa legislação? Só daqui a um ano. Quando um projeto de lei é, no caso, foi vetado, nesse ano só pode ser apresentado na próxima. Justamente, só em agosto do próximo. Por enquanto, nada, zero. Tudo que eu fiz de um ano atrás de luta, de audiência, fizemos audiência pública, cara, chamamos CRM, chamamos o Ministério Público, chamamos o Corpo de Bombeiro, estava tudo, tudo, tudo perfeito, tudo encaminhado, tudo encaminhado, tudo aprovado, sem restrição nenhuma, não tem esse negócio de dizer, não é inconstitucional, não existe inconstitucional, o próprio secretário Chico Lugo disse, quem tem poder de mudar essa lei é só os vereadores, cara, procura os vereadores, eu quero decidir, eu respeito. Se tu quer para 300, bota 300, cara, se dá para tocar com 500, bota 500, agora, eu vou cobrar o que eles decidiram lá agora, se eles cobrarem, se ficar em 55, eu vou manter e cobrando 55, agora, se tu conseguir para 300, 200, 500, eu vou respeitar, só quem pode, são os vereadores. Agora, Cássio, como é que está esse processo, essa relação com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Civil, que os órgãos aí, que participam dessa operação, a Associação dos Músicos, tem mantido esse diálogo, até no sentido de explicar essa realidade, mesmo sem a mudança na legislação, mas a importância desse equilíbrio, manter a operação, mas sem prejudicar os músicos, esse diálogo está sendo mantido? Sim, nós mantemos, nós mantivemos, desde a época da polêmica, que os músicos estavam todos chorando, todos tristes, sendo prejudicados, nós já entramos em diálogo com o secretário, na época da audiência, eu já pedi uma, como é que chama aquela palavra, para que ele relaxasse um pouco na operação, e o acordo, do que nós tivemos, ele disse que ia dar um tempo, até a lei, a lei ser aprovada, ou desaprovada, ia manter a palavra, justamente, a operação esfriou, de lá para cá, foi ano eleitoral, então nós tivemos um sossego, do ano de janeiro para cá, a operação continua circulando, eles ficam circulando na cidade, mas nada mais, depois daquele tempo, de apreensão, de mesa, eles estão light agora, ninguém sabe, até quando, teve agora, a manutenção do veto, os meninos, que, agora, agora, bicho, agora, depois da eleição, aí a gente conta com, eu já falei com o secretário agora, em poucos dias, sobre, a derrubada do veto, a mantida do veto, ele disse, tranquilo, mas eu percebi, que a operação está, está se organizando, está se planejando, porque naquele tempo, foi a polêmica toda, em cima da lei, e causou muita polêmica também, queimou um pouco, a mídia bateu em cima, a gente estava também, cobrando, agora está lá, a gente está tudo bem, estão circulando, ele falou, o secretário falou, que o importante era cumprir, a operação seguir, sem, quantos músicos hoje, são associados, a associação, quais são, além desse, desse tema, quais são os outros, principais desafios, que a categoria enfrenta, aqui em Teresina? Rapaz, nós temos, se a gente pudesse fazer, um censo aí, de quantos mil músicos, eu imagino, só aqui em Teresina, no mínimo, esses cinco mil músicos, né, porque o músico, não é, a gente entende, porque não é só o músico, que toca, que canta, a gente lá, no estatuto, o estatuto da, da MUSP, a gente abrange, até o cara que faz ali, todo mundo que faz o show acontecer, até o, 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 o montador, que, que chama-se de hold, né, aquele cara que leva a caixa, nas costas, monta, tá, o operador de áudio, o que, o mesário de som, é, tudo a gente considera, na associação, o músico, o dono da banda, né, o dono da banda, que às vezes nem toca, mas é o dono da banda, é como o Magalhães, né, Magalhães Ribeiro, que era dos cartolas, né, isso, então, o Bem Bem, o Bem Bem da Paraíba, que, sempre foi empresário de show, e foi dono de banda, é como o músico, a gente considera como o músico, né, então, agora tu soma esse tanto de gente aí, se a gente fosse colocar mesmo no, no papel, chamar todo mundo, pra filiar, dá o que, muita gente, né, tem os iluminadores, né, então, eu acho que no estado todo, vamos botar 20 mil, meu amigo, se você for ver, final de semana, o Natan sai por aí, né, você vê gente tocando, você vê nessa, né, nessa tese, né. falando em gente tocando, 8 horas, 7 horas e 55 minutos, falando em gente tocando, Cássio, fala, como é que está essa situação, nós estamos aqui falando mais dos, dos Bens e Bens e tal, do relacionamento com o músico, com, hoje, né, com a Secretaria de Segurança, enfim, pra manter a ordem, tanto por um lado, quanto por outro, mas, e essa situação do couveiro artístico, como é que está, como é que está, não é repassado pra vocês na hora ali, não é cobrado? Nunca foi. Nunca foi? Nunca foi. Antigamente, amigos, eu tocava, eu tocava na noite, anos, eu comecei em 90, tocava na noite, tô imaginando aí, 34 anos de carreira, naquele tempo, eu sou dos anos 80, 90, Magela também é, tinha cota, tinha cota, a cota, ela só entrava se pagasse, mas a cota era do dono da festa, o dono da banda, o dono da festa dizia, caso você vai por quanto lá no meu clube? Ele dizia, tanto, você está certo? Quando terminava, arrecadava a cota, se der, se dava bom, ele me pagava, compartilhava para a juíza. Se desse roça, era para mim também. A mesma coisa, eles inventaram agora com o cover artístico, lá com 10 anos que eu estou sendo roubado. O cara me chama para cantar lá, e dizia, o seguinte, aqui eu não, tem casa de show que nem fazia festa, se meteu agora a fazer. Tem aqueles tradicionais que faziam festa todo dia, toda semana, beleza, aí criaram o cover artístico, o que é o cover artístico? É um pagamento que ele bota para o cliente, quem paga é o cliente, a conta vem para o cliente, não é o dono que paga da banda, do dono da festa. Então, quando eles criaram isso, pegou mania agora, moda. Então, eles não querem mais pagar do bom. Antigamente, eu ia tocar no camarão do Elisa, Beliscão, as casas de shows aqui, os bingos dançantes que tinha, tudo era com o dinheiro do arrecadado do bingo, o lucro da bebida. Cássio, canta mais um pouquinho, agora que eu vendi 10 cais de cerveja. Quer dizer, era para ver se me pagava com o lucro da cerveja. Ah, mas vou vender mais um salgadinho, mais uma carne de sol ali e tal, para ver se eu pago a banda. E eles se viraram, só fazia festa quem tinha condição de fazer, quem tinha público, quem tinha clientela. É verdade. Hoje em dia, o cara bota uma suascarinha em qualquer lugar, aí não quer fazer música ao vivo porque não quer pagar, mas alguém diz, rapaz, bota aí, bota a converte, porque eu vou, a clientela que paga. Aí eu vou lá procurar uma data para mim, vejo um restaurante bacana, amigo, passo o Cássio Bruno, está aqui no meu cartão, você faz música ao vivo aqui? Não, Cássio, eu não faço não, por enquanto eu não comecei a fazer não, estou com mais de ano, dois anos, mas eu toco também pelo converte. pois se você quiser, o que fizer aqui é seu, tá bom? Eu não tenho condição de lhe pagar, você é famoso aí, eu já li na TV, não sei o que, mas eu não tenho condição de pagar nada, se você quiser trazer sua bandinha para casa, aí o que você fizer 100, 200, 300, 500, eu disse que está bom, aí eu li com meus fãs, meus amigos, eu estou lá, sábado lá, na cháscaria tal, tal, eu vou lá, aí na primeira vez... Aí quando dá aquela arrecada no canal, é assim... aí na primeira vez, dá 200, dá 200, né? Começou o primeiro dia, pela noite, 200, Cássio, o seguinte, final da noite, acerta lá no computador lá, Cássio, rapaz, o pessoal deu 200 reais, e aí, isso, me dá aí o jeito. Fazer o que, né? A próxima melhora, né? Pós sábado, tá bom. Aí no sábado eu estou lá, de novo, fazendo o regional do Ross, bicho, olha, bicho, cadê as mulheres gostosas do Brasil, bicho? Aí que, então? Opa, já melhorou. Não, deu 350, né? Cássio, melhorou, deu 350, tá bom? Como é que eu vou pagar o mínimo de novo, pagar no meu bolso, meu tecladinho, é, mas é melhorar, não deu 200, na outra mil, no outro sábado. Aí ele olha, antes de eu chegar, Eu já estou desmontando ali a banda, acalmei o Cássio. Ixi, deu mil reais. Pai, não vou dar seis mil pra ele, não. Deu mil contra, pai. Eita, chega, e aí? Tudo bem, beleza, já vou indo. Beleza, Cássio seguinte, deu fraco hoje, fraco, fraco, de novo. Mas deu muita gente, pois é, mas pedido pra tirar, entendeu? Pedido pra tirar, muita gente não quis pagar, essas angoas aí, disse que não pagava a banda, não pagava não. Aí só deu 350 de novo. Entendeu? Então, anos que eu estou tocando assim, anos. Tem lugar que dá oito mil, dez mil, quinze mil, por noite. Então imagina, um couve de duzentos, de vinte reais por cabeça, vai o Magalhães, vai o Natan, vai a mina ali, vai você, o que dá quatro, oitenta reais, só de uma mesa. Agora tu imagina, quatrocentas mesas, quatro vezes oito. E aí, como é que a associação está trabalhando pra regulamentar? Regulamentar, que a gente precisa regulamentar, porque vai ser uma polêmica. Qual o dono de restaurante que vai querer passar trinta e vinte e oito mil, doze mil, quinze mil pra mim? Vai esperar a minha. Não tem condição, porque eu pago, eu pago aluguel de vinte mil, eu pago garçom, meu amigo, o garçom é na folha. Nem dez por cento, mas as casas de saldo de garçom não tem mais. Porque ele recebe na folha. O churrasqueiro, o garçom, o pessoal que a mantém, aí o segurança, tudinho, a banda é uma prestadora de serviço. Eu sou o prestador de serviço. Se ele não quer me pagar, ele bota, ele bota pra clientela me pagar. E por que que vai ficar com o dinheiro? Quando dá duzento, ele me dá, e quando dá vinte mil, ele não dá. Então, essa polêmica aí, a lei já tá pronta. O capitão Robert Val também já fez a lei municipal. Já existem várias leis nos estados tudinho. Muitos estados já têm. Só que não diz. Nenhuma teve coragem de fazer. Qualquer estado tem. Então, quer dizer, Cássio, aqui em muitos restaurantes, o convê tá dando mais renda do que o próprio restaurante. Justamente. Agora, tu imagina num famoso da Zona Leste aqui, que eu não vou dizer o nome. É. Né? Termina com, começa com, né? E aí? Oito, vinte e cinco, só gente rica, ali aqui na Zona Leste, aqui na Dona Severino, só gente, vinte e cinco. Oitenta, oitenta mesas, a vinte e cinco. Rapaz. Aí, quando chega, dá oitocentro pra banda. Porque eles resolveram agora, eles resolveram fechar contrato fixo. Como deu muito, dá muito, eles não querem repassar, né? Então, foi o seguinte, imagina, você vai tocar, você quer, aí tu fica implorando pra tá na agenda deles. Aí, eles pegam, aquela galera que quer cantar e aceitar, né? Aí, se eu chego lá, quanto é, não, aqui é o seguinte, que eu pago oitocentro. Mostra o cobro, é? É vinte reais por cabeça. Ih, quer ou não quer? Não, não sei, tá bom. Então, o outro quer. Esse, eu acho, eu fui com um amigo, eu fui com um amigo um dia desse, é, nesse, né? Acho que é, esse é o dia, é, vinte, é, realmente vinte reais por cabeça. Ah, de grapar entrando. E, e, mas só que eu não paguei, porque eu fui com o sogro do músico. Rapaz, vamos, vamos, vamos prestigiar ali meu genro, né? Que tá tocando. Aí, vambora. Aí, eu fui lá, né? Cê tá mandando a mesa e tal, tal. Aí, a gente conversa, papai, rapaz, olha, ele ganha bem. Além do couver, né? Tem as goljetas também, né? E, às vezes, o cara, rapaz, toca música tal, repete música tal, aí o cara, ó, manda lá um, um dinheiro no lencinho, tá? Aquele negócio todo, né? Aí, eu, eu, eu imaginei assim, falei, rapaz, eu acabo ganhando aqui, é, 800 mil no couver, tá bom, né? Tá bom por noite, tal. Mas aí, na realidade, ele, tipo assim, é como dir o peão de obra, ele fala, um empeleito contigo, né? Te dá 800, mas cobra 20 por cabeça, aí, ó, tem gente que não tem lugar, a conta não fecha, e pro lado do músculo, né? O prazo é socializado. Pois é, é isso aí, ele me chama, aí quando eu não aceito, ele me tira da agenda. Você vê aquela polêmica que teve, aquele vídeo que o cara descobriu na hora, eu vim aqui pra dizer, entendeu? É aquele vídeo, viu, Natan, aquele lá, que viralizou, que até a empresa lá processou ele, tá processando ele, a empresa lá, tá processando, então, o problema, Magelo, é que eles, eles, chamam as bandas que querem, e diz, é o seguinte, você vai ficar sempre, você vai ficar, por isso, quando eu chego lá, que eu dou meu cartão, me apresento, eu lhe conheço, beleza, eu penso que eu vou ser contratado na mesma hora, porque ele me conhece, já conhece meu trabalho, que eu faço o melhor do Brega, o melhor da Seresto, o melhor do Jogada, o melhor das antigas, eu conheço você e tal, vou ficar com o seu cartão, vou ficar com o seu cartão, vou passar por, ele nunca disse que são eles que botam as bandas, ele disse, vou passar por uma pessoa que, o website, o site, você vê, os caras que trabalham com mídia, eles vão analisar e tal, vão lhe ligar, por quê? Porque ele já tem aquela patota lá, que aceita os 400, os 800, enquanto... E chora para ele ganhar esses 400 mil. E chora, pois é, aí, a polêmica é essa, mas rapaz, mas eu preciso, olha, o problema da desorganização é a desunião, é a desunião, a desunião, porque o cara, se eu preciso, eu preciso, é o que eu preciso, eu fico, fica refém, o cara fica refém da casa de show, e o cara só disse, eu só dou tanto aqui, tem cara que paga 300 reais, rapaz, 300 reais e a fila é grande, tu chega lá, o cara ainda tira a onda, ele diz, isso aqui só tem vaga para, fevereiro do ano que vem, o que é? quanto é que você faz isso? Aqui é 300. Rapaz, 300, o que que tu faz, viz? Tu vai passar 3 horas, 4 horas tocando forró de pau em ficado, por 300 reais, enquanto o cara está ganhando um covete, passarinho na frente do mercado, é só ilusão, então a gente, a gente precisa regulamentar isso aí, vai dar polêmica, é um projeto muito polêmico, muito complicado, mas, já está no ponto, já foi aprovado pela Câmara, já foi, já passou nas comissões, tudo isso lá na Câmara, já vai para o plenário, essa semana talvez, hoje eu vou conversar com o capitão Robertão, amanhã, e para ver se dá para a gente colocar ainda essa semana, em votação lá, é municipal, né, porque em todos os covete estaduais, eles nunca dizem, eles só falam assim, o que que a lei lá permite lá, o que que fizeram, o Mar de Menezes foi que fez a estadual, aqui em Teresina, né, então, em todos os estados dizem que o, tem o menu, tem que colocar no menu que cobra covete, tem que colocar uma placa na frente, e tem que colocar no cardápio também, só isso, mas não diz que para quem vai o governo, a destinação, a destinação, que a gente tem que resolver isso aí, é mais uma luta da associação, nós estamos, nós estamos, encabeçando essa bandeira aí, para ver que o, a lei do silêncio não deu, por enquanto, tem que aguardar o ano que vem, vamos aguardar o ano que vem, agora esse outro agora, que a gente está encabeçando, o ano que vem nós vamos entrar com a bolsa artista, pois é, na, 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 é a bolsa bem bem, para a gente finalizar, eu imaginava, eu tinha na minha, na minha, na minha ideia, é que, é, que o couvir, ele era, para pagar, né, o músico, que ele era destinado, na realidade, na minha ideia, era assim, que ele era destinado, para pagar, que não saia, nem do, não saia nem do, do bolso do restaurante, nem do bar, né, que no caso, seria da bebida, mas, ele era rachado, entre o dono do bar, né, que é o dono da casa, né, o dono do bar e você, digamos, eu pensei que era rachado entre os dois, mas nem isso, nem isso, é, o cara é, é impelitado, é, ó, pago tanto, é contrato fechado, só que não assino o contrato, como é que eu fecho o contrato contigo e não assino, não me responsabilizo por qualquer coisa que acontecer, outra coisa, esses caras não querem dar nem água, rapaz, um músico, se o cara quebrar um casco de cerveja, eles querem cobrar, se o cara quebrar uma taça, entendeu, na hora não tem um lanche, não tem direito de dar lanche, nada, já, 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 já cantei em restaurante, não bebi, né, não comi nada, se comer, paga, né, e acaba ganhando 20 mil no convívio, 20 mil, 20 mil e a gente passando nessa cidade, né, com a banda para tocar, quando não dá, aí não quer pagar, o problema que eu vejo, é, porque, a casa é minha, é porque a clientela é minha, não sei o que, mas quando não dá, a bicha não me paga, é, é verdade, quando não dá ninguém, o problema, o erro foi de lá, lá do início, lá do início, porque quando eles começaram isso aí, eles diziam para a gente, ah, o cara fala, mas hoje ninguém disse que é da banda, qual é o restaurante que disse que é da banda, ah, mas diziam, na época, quando me chamavam, quando não tinha clientela, eles diziam, o cara, isso aqui é seu, o que der é seu, eu não vou pagar, mas se você quiser tocar aqui, o que der é seu, naquele tempo, agora, como eles têm garantia que a clientela é boa, é boa, já tem aquele restaurante famoso, que tanto faz ter música ao vivo como não, então eles se sentem, eu vou pagar o que eu quero, se eles não quiserem, eu vou fazer música ao vivo, então a gente vai ter que regulamentar, só vai pagar outra coisa, muitos caras vão tirar o couveio artístico, se for, se a lei passar, é verdade, é que, qual é o dono que vai pagar 20 mil para o Cássio, 8 mil toda noite, vai voltar de carro novo, no outro ano, começamos aqui com o Cássio Bruno, que é representante aí dos músicos, Cássio, foi um prazer, prazer, receber você aqui, esperamos contar com você outras vezes, para trazer novidades a respeito dessas leis, tem muita lei para fazer, que eu quero, eu quero entrar aí, em parceria com a prefeitura, com a Mons. Chaves, com a Secult, a associação está lutando, bicho mais, está bravo, a bolha está pesada, estou com 3 anos com a associação, a associação nova, a associação dos músicos, a gente chama aqui, para finalizar, convocar os músicos, eles, bicho, vamos se unir, cara, vamos, vamos, vamos se filiar em associação, a associação tem que ser forte, para cobrar do governador, cobrar do prefeito, cobrar do presidente da Câmara, do presidente da Assembleia, cara, rapaz, a gente tem muita lei, tem muito título de cidadania, o Bem Bem está com 50 anos, 81 anos de idade, lá da Paraíba, nunca recebeu título, nunca foi reconhecido, como, de cidadania piauiense, rapaz, um absurdo, o Péinha do Cavaco morreu, o My Brother, morreu, nunca foi reconhecido, nunca foi reconhecido, a cultura, Magela, Natan, Magalhães, a cultura no Piauí, no Brasil, virou segunda opção, é só política, 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 e a cultura, tu vê que nos debates, eles não falam de cultura, eu assisti os debates, estudi de TV, todos daqui de fora, a gente não vê os caras, dizendo que iam fazer aquela coisa, por cultura, só fala, é porque eu reformei o Teatro do Boi, que eu fiz não sei o que, é porque eu fiz o Teatro João Paulo II, eu reformei, não sei o que, sim meu irmão, mas a cultura mesmo, quando vem as festas, quando vem as festas de fora, as bandas de fora, daqui, é uma vergonha, os músicos deixam de tocar aqui, e eles pagam 300 mil, 400 mil, para a banda de Fortaleza, de Pernambuco, do Paraíba, e os músicos daqui, tudo passando nessa cidade, tocando para o mil, quando consegue abrir um showzinho, redesairado do curso, demora a receber, demora três meses para receber, eu duvido que o Natanzin, o Natanzin, suba no palco, sem resistência, o João Gomes, e o Zé Vaqueiro, venha subir no palco aqui, no curso, nos folgueiros, para receber três meses daqui, 50% vem para o projeto 6 e meia, que é o base de posse, vem para o projeto 6 e meia, que é o teatro, vem receber com três meses, que confesso, é essa rapaz, é 50% antes de subir no palco, e quando entra no teatro, os outros 50 anos já estão na conta, não, Caspito tem que fazer empenho, já que o próximo, então faz meu empenho lá em janeiro, para quando for no curso, eu já está com meu dinheiro, no folgueiro, ou essa banda de, nós vamos fazer o projeto, rapidinho aqui para encerrar, porque tem muita sorte, 20% de bandas locais, exigência, nos eventos públicos, é verdade, o projeto está até a ponto, o Capitão Robert Malta também já está, nós já estamos fazendo, depois do projeto do Covei Artístico, 20% qualquer banda pública, entendeu? Então vamos lá então, para você que nos acompanha, nosso muito bom dia, bom dia Cássio, obrigado, excelente, obrigado, é um prazer rever você, de muitos anos, sempre estamos vivendo na Assembleia, estamos lá na luta, meu amigo, o sistema é pesado, nós estamos lutando aí, em prol dos músicos, que só tem associação, acabou a ordem dos músicos, e o sindicato também não vingou, e a associação, vamos aí para beneficiar a classe, e fazer um trabalho legal, é isso aí, então galera, vamos se unir, vamos se unir os músicos, vamos aí fortalecer, essa briga, porque afinal de contas, é para vocês, é de vocês, e é para vocês, tá bom?